Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, hoje é segunda-feira então como sempre né Primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês E é o seguinte, pra começar esse vídeo Eu quero falar de um novo modo por tempo limitado E um evento também que pelo jeito vai ser lançado muito em breve no jogo Não faz muito tempo que eu comentei sobre isso aqui no canal Que o Lycra Firemonkey acabou vazando que dentro dos arquivos Está sendo desenvolvido pela Epic Games um modo por tempo limitado chamado Guerra de Facções Que no caso é a facção Espectro e a facção das Sombras né Todo mundo tá ligado, duas equipes envolvidas na história do jogo nessa temporada Ou seja, um modo por tempo limitado muito importante né Com certeza vai impactar na história do jogo ao longo dessa temporada Tanto é que lá no menu, no passe de batalha, no computador Você pode encontrar uma imagem né, da Sombra versus Espectro Embaixo escrito em breve Ou seja, é um modo por tempo limitado Mas de acordo com o mesmo Lycra né, o Firemonkey Não vai ser apenas um modo e sim um evento muito importante Que vai acontecer ao longo dessa temporada Olhem só o que ele comentou recentemente lá no seu Twitter Vazamento do evento de Guerra de Facção Escolha sua equipe no PC, que é o computador né, que eu acabei de falar ali no passe de batalha Time Sombra ou Time Espectro E lute para melhorar seu nível de inteligência da facção Mas uma coisa muito interessante É que ele comentou que você pode alternar entre as facções a qualquer momento Então você não vai escolher definitivamente se você quer participar somente do Time Sombra Ou do Time Espectro Pelo jeito você vai poder entrar no Time Espectro Depois mudar pro Time Sombra E vice-versa, tá ligado? Ele também escreveu o seguinte logo depois Quanto maior o seu nível da facção, maior a sua recompensa pelo evento Você poderá ver o seu nível e as recompensas da facção no computador Além de mudar em qual facção você está Esse recurso né, e também o modo por tempo limitado Não está completo ainda Ainda está sendo desenvolvido, como eu acabei de falar Portanto, ele pode mudar nas próximas atualizações né Os arquivos dele podem acabar mudando Mas de qualquer maneira é um evento muito interessante que vai ser lançado Aí numa atualização futura E se o evento de fato for dessa maneira Vai ser um negócio muito legal né Porque pelo jeito vai ter recompensas gratuitas Aí você me pergunta, quais recompensas vão ser? O Licker falou o seguinte no Twitter Embora não saiba quais recompensas Epic Games planeja oferecer Para o nível de facção mais alto Presumo que isso se relacione a coisas como Porcentagem de bônus em experiência e outras coisas À medida que o Licker descobrir mais coisas Ele vai publicar os vazamentos lá no seu Twitter Então é claro né, tudo que ele publicar a respeito desse evento Bem interessante Eu vou atualizar vocês sobre isso aqui no canal Mas eu acho que as recompensas não vão ser somente em experiência Mesmo se for só em experiência Lembrando que a experiência nessa temporada Não é tão inútil né, como a temporada passada Já que nessa temporada tem recompensas Para níveis mais altos aí da temporada Eu já comentei sobre isso no canal Que a skin né, mais rara de você pegar nessa temporada E exclusiva É a skin do Banana de Ouro Que você consegue somente alcançando o nível 300 dessa temporada Um nível muito alto Então de fato a experiência nessa temporada Tá valendo muito mais a pena do que a temporada passada Mesmo assim ainda tiveram outras recompensas vazadas Eu vou trazer sobre isso aqui no canal E por fim ele falou o seguinte Lembre-se de que isso provavelmente está sujeito a alterações E espera mais informações quando a próxima atualização do Fortnite chegar Então na próxima atualização massiva Possivelmente mais coisas vão ser vazadas desse evento né Barra modo por tempo limitado Que é muito importante pelo jeito na história ao longo dessa temporada E é claro, tudo sobre isso eu vou trazer no canal para vocês Mesmo assim deixe nos comentários o que você espera desse evento Que possivelmente vai ser lançado em breve aí no jogo E uma coisa interessante já que eu estou falando sobre o lado Sombra e Espectro Todo mundo sabe que nessa última semana Liberou o estilo Sombra e Espectro da skin do Brutus né Eu preferi muito mais a skin Sombra E olhem só, lá no Twitter do Fortnite Eles fizeram uma enquete Qual que o estilo que o pessoal escolheu do Brutus Sombra ou Espectro E 74.4% escolheu o estilo Sombra Ou seja, pelo jeito não sou só eu né Que prefiro bastante o estilo Sombra do que o Espectro Aí no caso na skin do Brutus Então vamos ver se as próximas skins do passe O pessoal vai gostar mais do estilo Espectro Ou ainda vai continuar gostando do estilo da Sombra né Mudando agora de assunto Manos, eu quero falar uma curiosidade de uma data comemorativa Eu já comentei no canal né Que sempre quando tiver algum aniversário Aí de lançamento, de temporada, de evento ao vivo Ou de outra coisa eu vou comentar aqui nos vídeos Porque eu acho uma curiosidade bem bacana né Pra falar pra vocês E tipo assim, ontem eu postei um vídeo né Falando aí do ranking das skins desse passe de batalha Então eu acabei né comentando novidades e curiosidades do jogo E olhem só, ontem dia 1º de março Pra quem não tá ligado Completou exatamente 2 anos do lançamento De um local do mapa que tava aí no primeiro capítulo do jogo E o local que eu estou falando é a Cidade da Sorte No dia 1º de março de 2018 A Cidade da Sorte foi adicionada no mapa E ela ficava exatamente no sul do mapa Entre o bioma de neve e o bioma de deserto né Pra quem jogava mais pro final do primeiro capítulo Uma cidade né, que tinha um tema chinês e tudo mais Acho que todo mundo lembra aí da Cidade da Sorte Enfim, hoje ela completaria 2 anos aí de aniversário né Vou dizer assim Só que claro, ela foi removida do mapa No lançamento desse capítulo Mesmo assim, achei um detalhe bem interessante pra falar pra vocês Se você gostava desse local né Deixe nos comentários Se você sente saudades dele ou não E outro assunto que eu separei aqui mano É de uma polêmica muito grande Que tem várias pessoas da comunidade Comentando sobre isso nesses últimos dias Essa polêmica é por conta de um streamer pro player muito famoso Que foi suspenso do seu time por racismo Bom, eu estou falando do Dubs Que é do time da FaZe Ele é um pro player muito famoso Afinal, já ganhou vários campeonatos aí oficiais de Fortnite E é claro, também tem vários seguidores nas suas redes sociais Ou seja, uma pessoa muito famosa dentro da comunidade do jogo E recentemente um amigo dele Tava fazendo uma live lá na Twitch E durante a live o Dubs E xingou o oponente com uma palavra muito forte e racista Eu nem vou falar essa palavra aqui no vídeo Porque é sério Essa palavra já foi digamos que a causa de muitos banimentos lá na Twitch É uma palavra muito forte, muito séria, muito racista mesmo Principalmente lá na Gringa, tá ligado? Ou seja, uma polêmica muito grande mesmo que rolou aí nessa última semana E ele acabou se pronunciando no seu Twitter falando o seguinte Nem consigo descrever como estou me sentindo agora Eu não pretendia ser prejudicial de forma alguma Mas o que eu disse ainda era prejudicial, insensível e errado A palavra não deveria estar no meu vocabulário E peço desculpas do fundo do meu coração a todos que ofendi Vocês merecem o melhor Então ele se desculpou do que ele fez O que é um gesto muito legal Só que claro, não apaga o que ele já fez Não apaga o passado, melhor dizendo Então a FaZe, obviamente, ficou sabendo dessa história Que é o time dele Que é um time muito grande, conhecido muito mesmo aí mundialmente E a FaZe divulgou uma nota oficial falando o seguinte do ocorrido Que eles lamentam a atitude do Dubs E ele foi suspenso aí por um certo tempo do time Então, mano, a FaZe é um time muito conhecido Aposto, né, que todos vocês conhecem a FaZe E o Dubs é um pro player muito bom de Fortnite Muito conhecido também, né, como eu já falei E eles mesmo assim suspenderam o Dubs Aí por um tempo indeterminado Sinceramente, eu concordei demais com a atitude da FaZe aqui Porque, mano, não importa se o cara é famoso Se ganha muito dinheiro em campeonato Ele teve uma atitude completamente errada E merece ser punido, né Por isso, foi suspenso do time por um tempo indeterminado E eu me surpreendi demais com a rapidez de resposta da FaZe Tipo assim, a polêmica acabou nascendo num dia E no outro, a FaZe já respondeu Anunciando na nota oficial Que ele foi suspenso do time, tá ligado? Então, parabéns pra FaZe E pra mim, pelo menos, uma atitude completamente certa Por parte deles Eles não passam o pano, né Só porque o cara é um pro player muito bom e conhecido e tals Eu espero que as organizações brasileiras façam a mesma coisa Se alguma coisa aconteça no futuro desse tipo Eles não passam o pano, né Mesmo que seja um pro player muito famoso e tals Porque, de fato, uma atitude completamente errada O pessoal merece ser punido sim Pelo menos, é claro, na minha opinião De qualquer forma, achei uma polêmica interessante pra trazer no canal Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião A respeito dessa polêmica aqui E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui É sobre os novos veículos que são submarinos Que já foram lançados no jogo nessa semana Exatamente Bom, na verdade, óbvio que eu tô brincando, né Mas é um bug muito engraçado Descoberto aí pelo usuário Drill lá no Reddit Que ele tava numa partida lá no Yacht No novo local do mapa lançado nessa temporada E ele foi pegar o barco que fica embaixo do Yacht E acabou bugando totalmente Se transformando quase num submarino Ficando debaixo da água Enfim, um bug bem engraçado Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, Epic Games já está desenvolvendo submarinos, né Pra ser lançado no futuro Transformando barcos em submarinos Brincadeiras à parte, né Um bug bem engraçado Que eu queria trazer aqui no canal Deixe nos comentários Se você já soubeu esse bug Aí pelo menos um bug parecido ou não Do barco Entrar debaixo da água aí no mapa do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você espera desse evento, né Modo por Tempo Limitado Que está sendo desenvolvido pela Epic Games Da Guerra de Facção Como eu já falei É um modo pelo jeito muito importante Que vai ter uma importância muito grande Na história do jogo nessa temporada A equipe Spectro versus a equipe Sombra Deixe nos comentários o que você espera Desse evento Que vai ser lançado no futuro É claro, né Por enquanto não temos a data oficial De lançamento do evento Mais informações Eu vou trazer no canal no futuro Para vocês E se você gostou do vídeo, manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades Que joga o jogo Desde o primeiro capítulo E gostava muito Da Cidade da Sorte Para ele ficar ligado Que ontem Foi o aniversário de dois anos Da cidade Para ele deixar nos comentários Hashtag Parabéns Cidade da Sorte aí Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui